Canta Vitória Bicho, a tua comunidade canta, 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 vai vai No swing, no swing, no swing, vamos lá Vem o toque do tambor, a saracura é quem chegou Os braços da estrela maior O samba é meu tom, eu sou vai vai, sou tradição Te esperando pra trazer a emoção Vem o toque do tambor, a saracura é quem chegou Os braços da estrela maior O samba é meu tom, eu sou vai vai, sou tradição Te esperando pra trazer a emoção Há de surgir Há de surgir O mais velado pra abençoar E quem quiser falar o meu Solta a voz e vem cantar Sou eu, sou eu Menino fazeiro, amor por inteiro A voz da canção Sou eu, sou eu O tempo vem da alegria Repasso a história num sítio encantado Onde a infância se transforma em fantasia A juventude A juventude Chega a voz e melodia A poesia do amanhecer Adeus Bahia Acorde o som florescer Na tropicária Roda, gira, gira o mundo Ideias e sonhos no parambolete Destino traçado Saudade Aleluia e liberdade Abrigo do agente Na tropicária Roda, gira, gira o mundo Ideias e sonhos no parambolete Destino traçado Saudade Aleluia e liberdade Abrigo do agente Volteiro Roda de esperança No meu espécie Sons e coros do Brasil Na união Na união Dos tambores Culturas e amores Um maracato como jamais se viu Sou a resistência Herói que vai à luta Sempre defendendo a música E o povo do nosso país Vem, vem, vem 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 Vem Esperando pra trazer a emoção Vem no toque do tambor A Saracura é quem chegou Chegou a Saracura Os braços da estrela maior O samba é meu tom Eu sou pai, pai, sou tradição Te esperando pra trazer a emoção Há de surgir O mais velado pra abençoar E quem quiser falar com Deus Solta a voz e vem cantar Sou eu, menino parceiro Amor por inteiro, a luz da canção Sou eu, o tempo vem da alegria Eu faço a história, nos fizem cantar Onde a infância se transforma em fantasia A juventude segue a doce pela dia A coisinha A coisinha no amanhecer E coisa linda E coisa linda A cor vão florescer Na Tropicália Roda, gira, gira, gira o mundo Ideias e sonhos no parambolê Destino passado Saudade, alegria e liberdade Abrigo do agê Na Tropicália Roda, gira, gira o mundo Ideias e sonhos no parambolê Destino passado Saudade, alegria e liberdade Abrigo do agê Volta, rodado de esperança No meu espécie só de cor do Brasil Verão, união Na união Dos favores, culturas e amores Como na comunidade Um maracato como jamais se viu Sou a resistência, herói que vai lutar Vem defendendo a música E o povo do nosso país Vem andar por pé A banda vai trocar Ele é o braço Pra quem nunca vai deixar de sonhar E o meu quilombo É dança mais pura A paz celebrar Vem no toque do tambor A sala é pura É quem chegou Os braços da estrela Maior O samba é meu tom O samba é meu tom Eu sou pai, pai Sou tradição Te esperando Pra trazer a emoção Vem no toque do tambor A sala é pura É quem chegou Os braços da estrela Maior O samba é meu tom Eu sou pai, pai Sou tradição Te esperando Te esperando Pra trazer a emoção Te esperando Pra trazer a emoção Vamos lá pela pista Solta o bicho